A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, a Fieto, divulga pesquisas sobre a sondagem industrial. E o principal destaque para esse período foi o indicador de acesso ao crédito. Ele alcançou 41 pontos e apesar de estar abaixo da linha divisória de 50 pontos, foi o melhor resultado desde 2014. Você encontra a pesquisa completa no site da Federação. A Federação das Indústrias do Tocantins, a Fieto, divulga pesquisas sobre a sondagem industrial.